Fala povo, feliz de mais vídeos no canal, John John aqui retornando com The Last Station Vamos lá Eu só tenho dois cartuchos da escopeta e um, dois, três, quatro, cinco munições na pistola Estou pegando meus livros com o zelador Martis Será que essa Estou pegando meus livros com o zelador Martis Opa, munição de pistola Cigarros Mande o Ronald, talvez ele consiga consertar o rádio Existe um tipo de ruído em cada frequência Que delícia, hein Oh, droga Oh, beleza Peguei munição de pistola e muita munição, hein Peguei munição de pistola e um, dois, três, quatro, cinco munições Martim, eu entendo que esse trabalho paga muito bem É uma honra muito grande trabalhar para o filho do membro do conselho Mas já fazem dez meses que você não aparece em casa Talvez possamos procurar por opções diferentes Ema 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 Mas eu sou um cavalo Estou bem, onde estou? Olha, eu tenho uma caixa inteira de carne enlatada Duvido que você tenha isso no seu trem Ok, acredito na sua palavra Peguei seis potes de comida, que maneiro Oh! Peguei seis potes de comida Tá vazio, tá vazio E agora? Agora é subida a sua E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não é minha culpa que o velhote tenha deixado essa fábrica destruída para você E tenha enviado o Adam para Ristol Deixa de choradeira Não quero ouvir esse nome E isso não tem nada a ver com o velhote Comece pelas coisas pequenas Contrate profissionais Não esse canalha Pegue um pequeno empréstimo E pelo menos com o sete oficina principal Ótima ideia Mas quem você acha que pagará por tudo isso? Não fique com raiva Mas... Adam Offline Não fique com raiva Mas ficou, né? Opa, opa Peguei alguma coisa ali que eu não consegui ver o que é chave B spectrum Amém Mas busca E muita Seja Seja A CIDADE NO BRASIL Essa estação aqui até que não tinha muito desses inimigos, esses aliens, zumbis, sei lá o que que é. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parece que é o fim que aconteceu. Estamos sem combustível. Não posso ir a seu encontro, eu sei. Eu só queria me desculpar. Quando você começou a trabalhar aqui, eu fui muito rigoroso com você. Tente que a minha ter cidade é mais próximo. Eles estão fora do trem. Não consigo sair. Adeus. Esperem. Ih, alguém morreu, hein? Já era pra alguém. A CIDADE NO BRASIL 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 Ae, munição de espingarda, kit de brumeiros socorros, parafuso e comida, excelente, eu tô cheio de comida agora, hein? Uísque e comida, caramba, nunca tive tanta comida assim. Um tiro na cabeça. Dois. Olha aí, filha da mãe. Foram quatro tiros, né? Ai, nossa. 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 A importância. Tchau, tchau. Eu sou um animal mesmo, meu Deus do céu. Comentário do chefe de equipe. A carcaça está instalada. Verifique o sistema de freio manual durante a fase 3. Tivemos problemas com ele ontem. Não, 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 não Fase 4, status pronto O comentário do chefe de equipe O motor a diesel está instalado O equipamento está conectado Tudo pronto para ser ajustado Ainda há problemas com freio manual Verifique o suporte do vagão Beleza O motor a diesel está instalado Peguei uma chave Por que um atraso? O ferreiro não deixou nenhum registro E não podemos configurar a produção em massa sem ele Quais são as nossas opções? Bem, lógico que agora ele está muito ocupado Construindo o guardião Então eu preparei uma proposta Para desligar a produção do trem experimental O que Davi dirá? Eu não sei o que Davi dirá Mas Eu sei que eu estou praticamente sem munição E eu preciso de uma munição Yes Munição de pistola Droga 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 Quebra Não Droga Caio Droga! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL